Música Se 18 é a data, julho mês Onde tem a beleza do Flamengo Numa tarde famosa de domingo Saem versos com toda rapidez Eu só fiz essa festa pra vocês Se não fossem vocês eu não faria Se os dois repetistas eu não teria Beira, massa, pinta e listo e milhos A vocês, a vocês que deram brilhos Para a festa poética do meu dia Música 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 Acho muito melhor do que dinheiro Esse povo que aqui vem sem quesilha Obrigado uma parte da família Que chegou nessa tarde com o roteiro Alegar, alegar que não veio Que é primeiro Que foi feito com Elza em parceria Mariana que é quase uma Maria E o Glauberio o segundo dos três filhos Obrigado a vocês por darem brilhos A estrela poética do meu dia Música Agradeço a Jesus por estar vivo Agradeço a Jesus por estar vivo Agradeço a Jesus por estar vivo Ainda com os cabelos cor de prata Agradeço a vocês que nessa data Pois tornaram meu dia mais festivo Um poeta sequer da pensativo Pra poder desejar com maestria Como quem cochilou na pontaria Pra depois na puxão dos meus gatilhos Agradeço a vocês que deram brilho Para as festas poética do meu dia Música Pois tentando viver da profissão Fiz meu nome cantando de improviso O Nordeste é pra mim um paraíso E é por isso que eu amo a região Muita gente que vem do Maranhão E outra parte chegada da Bahia Conhecido através de cantoria Do meu corpo com alma de andarilho Obrigado a vocês por darem brilho A estrela poética do meu dia Música O meu mundo é melhor do que dez mundos Hoje neste sertão pernambucano Ainda veio um raimundo caetano Um raimundo que vale dez raimundos A sextilha com vinte e dois segundos Quem escuta se acalme em nebria E se cantar um coqueiro da Bahia Vai ter gente dançando nos ladrilhos A gente vai se dar brilho Pra estrela poética do meu dia Música Muitos vates cumpriram seus papéis No repente cantado de improviso E essa tarde virou um paraíso Porque vieram os ouvintes mais fiéis Houve muita sextilha e motidez Gemedeira e coqueiro da Bahia E o revólver que cospe poesia Aguentou muito o dedo em seu gatilho E obrigado a vocês que deram brilho Essa tarde poética de poesia Agradeço a vocês pelos instantes De um dia que vai valer depois Uma festa que eu vou lembrar depois Mas devia ter realizado antes Reunindo os amigos visitantes E os poetas da minha preguizia Completando esta mesma galeria Dois artistas, a esposa e os meus filhos E agradeço a vocês que deram brilho As estrelas poéticas no meu dia Eu não sou nem ladrão nem vagabundo Sou apenas um vaticantador Comecei meu roçado de amor E vi que o seu crescimento foi profundo Plantei vários amigos pelo mundo E cada um hoje é tarde que viria Que não faz agulho Que não colhe feijão nem melancia Quem na vida plantou um pé de milho Obrigado a vocês que deram brilho A estrela poética do meu dia Já tomei o café e almoço e janto O meu almo mais santo dos amigos Porque sei que eu uni muitos amigos E os ouvidos que eu estimo tanto Vocês dois vão cantar Mas é um canto que seria bem pouca cortesia O que faz uma simples cotovinha Bem perto de autênticos bigorrilhos Agradeço a vocês que deram brilho A estrela poética do meu dia Uma tarde de luzes e amores Pois foi muito melhor do que o salário E neste dia do meu aniversário Vi amigos e admiradores Não justei o cachê dos cantadores Mas sabia que cada um viria Não botei nem bandeja e nem bacia Que aos colegas de arte eu não humilho Obrigado a vocês que deram brilho A estrela poética do meu dia Meus ouvintes do solo nordestino Ceará, Paraíba, Maranhão Meus colegas da mesma profissão Sebastião, Feitosa, Severino Quando vi Vanildo com Raulino O meu peito se encheu de alegria Somos manos da mesma travessia Tuaregues, Ciganos, Andarilhos E agradeço a vocês que deram brilho A estrela poética do meu dia E aí